É assim ó, não quer, não quer. Eu ouvi isso de uma criança de dois anos, não quer, não quer. O que acontece é o seguinte, se a pessoa não tiver aberta a experiência, a mesma coisa que tem gente que fala assim, Givan, eu acho fantástico, é lindo o discurso que você faz sobre a massagem tântrica, mas não é o meu momento. E eu respeito isso, tá? Eu respeito isso. Realmente, a massagem tântrica é para todos, mas nem todos são para a massagem tântrica. O sexo anal é para todos, mas nem todos são para o sexo anal. Então a gente tem que entender, é claro que existe, por exemplo, se o parceiro não quer ou não gosta, tudo bem, quem não vai receber é ele. Se você gosta, você fala, mas faz em mim? Beleza, show de bola, existe um acordo aí e isso tem que ser levado em consideração. Porque se você forçar, primeiro, corre o risco de você perder o parceiro e talvez pior, é insistir ao ponto de falar, não, tá, faz essa merda, ser uma bosta e o cara falar, porra, tá vendo, me machucou, não foi bom, entende? Então, não quer, não quer, né? É quando você oferece uma doença, quer não quer, simples assim. Eu quero, eu não quero. Não quer, não quer. Não quero. Divã, eu acho que essa foi a saideira, senão a gente... Você vai ficar e eu sei que você fica, mas eu quero que você descanse, tá? E gratidão mais uma vez, maravilhoso você... Gente, vocês gostaram da live? Manda coraçãozinho ali do lado, do lado direito. Que esse homem é maravilhoso, né? Quem for conversar com ele, com certeza vai estar passando pela cabeça assim, por favor, faça uma massagem em mim.